Fala galera do canal, o show vai começar, volto aqui pra mais uma análise prudente pelo Sub-10 da federação entre Helênico e Interclubes. É, mais um confronto entre as duas equipes, mas dessa vez pelo Sub-10. E também foi uma vitória avassaladora por parte da equipe do Helênico, 10x0 diante do seu adversário. E o destaque positivo foi o jogador Luiz Guilherme, camisa 10, camisa de craque, e ele foi o autor de 7, eu disse 7. Ele pintou o 7 diante do Interclubes, 7 dos 10 gols foram dele e ajudou a sua equipe nessa vitória esmagadora diante do seu adversário. Então é isso galera, ficamos por aqui, beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço, cuidem-se, o show vai começar.